Minha vida! Vamos de preparação de pele Eu vou fazer com vocês aqui Uma preparação de pele super fácil Super rápido pra você Que ai, eu não sei fazer nada na minha pele Não sei usar base, não sei usar corretivo Não sei usar nada Então é uma preparação de pele básica Que eu faço pra gravar vídeos, tá? Vou gravar uns vídeos pra vocês agora Então já vou aproveitar e vou gravar pra vocês A forma que eu faço Prepara minha pele com base, corretivo, pó Tá bom? Já se inscreve no canal, né, amiga? Já se inscreve no canal se você gosta de videozinhos de make Se inscreve pra eu saber que você gosta, tá bom? Coloquei minha tiara aqui O rosto fica mais livre Eu não separei nenhum produto ainda, tá? Então que eu for achando aqui Eu vou usando com vocês, vou falando valores Se eu souber de alguma coisa Mas eu vou tentar usar as coisas mais básicas Que eu tive aqui, mais fácil de encontrar Pra vocês poderem Na questão da praticidade, na hora de encontrar o produto, tá? Então eu vou tentar usar uns produtos mais fáceis de se encontrar Ó, minha pele já tá hidratada Já tá cuidada Já passei creme de rosto Já passei nada dos olhos Então agora eu vou para o primer Que eu vou usar esse da Queen Ó, é um primer da Queen Também é fácil de encontrar, tá? Porque essa marca, ela é bem fácil Ela é bem famosinha, né? E baratinho também E eu gostei dela Eu achei o cheirinho dela delicioso Tem um cheirinho de hidratante Eu gosto de passar mais nessas partes aqui, ó Que é onde meus portos ficam um pouquinho abertos Ó Essa região T aqui, né? E todo mundo tem dificuldade Esse primer da Queen Quem vende também é a Cintia, tá, gente? Tem o link aqui embaixo O link dela tá aqui embaixo Também ela também vende Mas eu acho que Na 25 também tem Cliente São Paulo A gente perfumaria Deve ter assim Eu espero que esteja bom aí A iluminação pra ti Tá bem escuro Agora é a tarde, gente Não é nem noite É a tarde Mas é tão escuro Por causa do que vai chover E aí eu fiquei com as luzes Todas ligadas aqui da Higlight Aí vocês me falam aí Se tá bom ou não, tá? Ó, já secou bem Estou vendo que minha pele Tem bastante manchinha Essas manchinhas são de espinha Quem me segue há mais tempo Sabe que eu tive muitos problemas Com espinha Por causa do meu cesto novário Minha pele é bem manchadinha Tô na luta aí Pra cuidar dessa pele De base Eu vou usar essa aqui da Max Love, ó Que também é fácil de encontrar Eu paguei acho que Dez reais nessa base Se eu não me engano Por aí Na 25 também tem A minha cor é a Aqui, ó 44 Minha cor 44 Achei Ela é um pouquinho líquida Ela não é tão Sobre colocar corretivo antes da base Vocês podem colocar também Eu gosto de colocar corretivo antes da base Quando um corretivo é da cor da minha pele Sabe? Ou quando chega mais próximo assim Da cor da minha pele É quando eu gosto de Passar corretivo antes Mas como corretivo que eu vou passar depois Pra iluminar Ele já é um corretivo forte Ele já tem uma cobertura boa Então eu não vou colocar corretivo antes não Mas se vocês Tiver uma Como eu posso dizer Uma olheira muito funda Aí vocês colocam corretivo antes sim, tá? Vou espalhar essa base Com pincel Eu não sei qual Ó Espalhar por todo o rosto Preparação de pele super básica Sem muita graça Até porque Eu não faço gente Graça não Tem um monte de coisa Principalmente pra gravar vídeo Porque geralmente eu gravo E depois eu lavo o rosto Então Vou terminar de espalhar Essa base Ela já tem uma cobertura boa Vocês estão vendo que na olheira ali Ela já cobriu bem Então por isso que eu não coloquei corretivo antes Mas se você achar que tem a necessidade Vocês colocam, tá? Ela tá um pouquinho molhada Mas ela seca Ela seca e fica bem sequinha na pele Ela tem um efeito sequinho, sabe? Vou só passar uma esponjinha Vou me descer aqui com água Só o visológico E vou passar a esponjinha Só pra dar uma sentada Tirar a marcação de Pincel Que às vezes seca Uns arranhadinhos Aí depois que eu espalho com o pincel Eu gosto de vir com a esponjinha Pra dar um acabamento mais bonitinho Sabe, né? A pele Olha que a pele fica mais bonita Faço isso Vou para o corretivo Que na verdade o que eu vou usar Não é bem um corretivo, tá? É uma base Com uma cobertura um pouco mais alta Eu amo essa base da Tracta Aquela de alta cobertura E eu gosto dela Pra fazer com um corretivo mesmo, tá? Essa daqui é o número 05 Que ela é um pouquinho mais clara Que a minha pele, tá vendo? Por isso que eu compro ela É pra fazer de corretivo Porque a 6 Dessa linha aqui Já é mais escura Não dá certo na minha pele Então eu compro 5 E faço de corretivo E eu amo essa base como corretivo Eu amo Acho que ela tem uma cobertura ótima Ela não craquela, tá? Então geralmente eu uso ela como corretivo Mas aí vocês usam o que vocês tiverem em casa Essa base Ela custa na faixa de uns R$23 Pelo menos aqui em São Paulo É nessa faixa Na R$25 ela é mais barata ainda Eu lembro que na R$25 Acho que eu paguei uns R$20, R$19 Por aí É bem barato Vou vir com outro pincel E vou esfumar aqui Ixi, começou a chover Ai gente, eu não gosto de chover Eu tenho medo, sabia? Na verdade eu tenho medo de trovão Nossa, eu odeio o trovão Ó Só uma batidinha assim com o pincel Esse pincel que eu tô usando aqui agora Nesse momento É da China Comprei na loja Kutin O Kabuki que eu usei É da Macrylan É o B-115 Eu vou falar nos pincéis agora Quando eu for fazer maquiagem Os pincéis que eu uso Porque vocês me perguntam muito Sobre os pincéis Esse daqui é aquela Imitação da Real Techniques Mas da China, tá? Mas ele é maravilhoso Já tem uns 5 anos Uns 6 anos que eu tenho ele Não sai ceda Não sai nada Esse Kabuki da Macrylan Eu tenho quase 10 anos E é maravilhoso Ó Assim E agora eu vou usar um pó Aqui embaixo pra selar O que eu uso sempre É esse banana aqui, ó Que também tem hoje em dia Bastante De várias marcas Esse daqui eu comprei Na loja da China também Mas tem de várias marcas É... Pózinho banana Tem até de 8 reais Eu vi esse diazum Que tava a 8 reais É muito baratinho Esse pózinho soco E é muito bom Eu gosto muito dele Vou colocar num lugarzinho aqui Vou pegar com a esponjinha assim, ó E vou colocar aqui embaixo Assim E vou deixar aqui E vou fazer outras coisas Coloco aqui Onde eu iluminei com corretivo Eu coloco o... Esse pó aqui soltinho, tá? Assim Aqui Eu não vou fazer uma make completa, não Eu vou fazer só um fundinho marronzinho Pra vocês... Pra dar sentido na pele, entendeu? E eu vou usar essa paleta aqui, ó Que é muito legal Chama... A marca dela é da Pop É... Make a Wish Chama a paleta, ó Tem vídeo dela aqui no canal E eu vou usar essa cor aqui Esse marrom aqui, ó Eu vou usar E vou usar um pincel Esse daqui que é da Macrylan É o W901, ó Também faz muitos anos que eu tenho ele, gente E ele é bem gordinho assim, tá vendo? W901 Eu lembro que quando... Ó, vou usar esse daqui, né? Já mostrei pra vocês Quando eu comprei... Gente, olha a chuva Quando eu comprei esses pincéis Eu lembro que eu comprei na 25 E, cara, eu paguei muito barato, né? Porque eu acho que eu paguei em cada pincel desse Uns 3 reais Era muito barato as coisas da Macrylan na época, sabe? Isso é 10 anos atrás, quase, né? Hoje em dia valorizou muito, né? Tá bem mais caro Mas a qualidade deles vale cada centavo, gente Porque são... É muito bom esses pincéis, sério Ó, vou fazer só um fundinho marronzinho assim No côncavo todo Ó Só pra dar um fundo Essa paleta é muito boa, né? E vocês viram que eu não passei pó aqui, ó Eu deixei aqui com corretivo ainda Pra poder fixar mais ainda a sombra Ó Espuma bem, ainda não... Eu saio fácil assim, gente Só com esfumado Um batom, um blush Pra mim tá ótimo Só um fundinho assim, ó Eu já acho que fica bom E eu deixei aqui o pó Exatamente por isso Se a gente passar uma sombra aqui Que esfarela Ela vai cair aqui nessa caminha, entendeu? E tá indo na caminha Depois é só carrer E não mancha a sua pele Que você fez embaixo Com a base Enfim Não vai manchar Tá? Então é importante deixar a caminha E depois você vir fazer A maquiagem Agora eu vou passar um cotonete Na minha sobrancelha Pra tirar qualquer resíduo De base Que tenha ficado Pra gente poder arrumar A sobrancelha agora Tá? Essa é a minha preparação Bem básica De pele Assim Olha só o tanto de Base que tinha Na minha sobrancelha Tá vendo que sai tudo? Importante Dar uma limpadinha, tá? Cotonete Ou algodão Sei lá o que E vou usar pra contornar a sobrancelha Esse da Anycolor Que a Sinti Me Deu Esses dias Vocês assistiram o vídeo Que eu amei Muito Esse Esse dueto De sobrancelha Achei ele maravilhoso Eu vou usar ele de novo Vou usar uma corzinha Mais escurinha E pego daqui Do meio Pra ponta Meu espelho tá super longe Nem sei como Que eu tô conseguindo ver Tá vendo? Eu vou fazer na outra E já volto Ó, ficou assim a sobrancelha Eu vou pegar aquele pincel Que eu usei no corretivo Que tá sujo ainda De corretivo, ó E vou dar uma limpada Aqui embaixo Vou deixar mais certinho Tá vendo que já tem corretivo, ó Aí eu uso aqui embaixo Pra limpar Se for alguma coisa Só pra fora Se não tem Se acabou Se não sobrou nada Aqui Vocês podem voltar Tá? Com o pincel no corretivo Pra poder fazer esse contorninho Aqui, ó Dá uma limpada Vou colocar com o pincel Sem colocar ele na paleta Com a sujeirinha Que tá nele mesmo Vem aqui Assim Amiga E agora Vamos tirar Essa parte branca Daqui Ó, com o pincel gordinho Esse pincel aqui é da Vult É o pincel de pó Da Vult Vai ser alguma numeração Alguma coisa Não Seguir é da Vult Faz tempo também que eu comprei ele Foi assim que a Vult Começou a lançar pincéis Eu lembro E aí eu comprei ele E eu amo Ele é bem gordinho Sabe? Fica com a parte manjada de branco Pincel no tira Tudo bem Com o dedo bem levinho E aí você limpa Tá vendo aqui, ó? Olha que ficou Esse branquinho Aí você vem assim, ó Bem levinho Com o dedo leve E tira Tá vendo, ó? Minha pele já tá meio que outra, né? Agora eu vou pegar um pó Com uma cor mais da minha pele E vou pegar um da Avon Que eu tenho aqui Esse daqui, ó Da Avon Mark É o caramelo esse E ele é bem quase Do meu tom de pele Então eu vou pegar ele aqui Vou colocar aqui, ó Onde eu não iluminei, sabe? Tem o contorno Vocês falam pra mim Nossa, senhora Você não faz contorno, né? Reparei que você não faz contorno Gente, eu não gosto muito de contorno Porque eu já tenho Essa parte fina, entendeu? Se eu colocar contorno aí Vai ficar mais fina ainda Mas se vocês que tem Um rostinho mais cheinho, né? A bochechinha mais cheinha Vocês colocam Eu coloco esse pó aqui Mais o tom da minha pele, ó Que daí dá uma diferença Entre o iluminado E o tom da minha pele Tá vendo? Já dá uma diferença Eu coloco ele Mas tenho Eu tenho um pó mais escuro Quer ver? Tem um da Natura Ó, da Natura Fácil Eu tenho Eu até poderia colocar Vou até colocar um pouquinho Aqui em cima, ó Sabe? Assim, pra devolver Tipo aqui Ó, aqui Só pra devolver A sombra do rosto Mas aqui eu não gosto muito, não Aqui embaixo eu até coloco Esse ladinho aqui Vou colocar um pouquinho Pra vocês ficarem felizes Mas aqui em cima Mas aqui embaixo tá legal Tá vendo que dá diferença? Eu acho até importante Aqui vou tirar a papada Esse daqui é um pó escuro Já não sei a cor Mas ele é bem escuro Acho que é o último Da Natura Fácil Pronto, ó Fiz um contorninho, tá? Pra vocês ficarem felizes aí comigo Vou pegar a mesma sombra Ah, esse pincel que eu usei aqui É um pincel duo Da Natura, tá? Ó, Natura É um pincel duo de pó E de blush Agora eu vou pegar A mesma sombra Que eu usei aqui em cima E vou passar um pouquinho Aqui embaixo Esse daqui é um pincel Que eu comprei na China também É um kit de pincéis Que eu comprei na China Inclusive vários pincéis Que eu tenho é da China Vários Eu amo os pincéis da China Vou pegar a mesma corzinha E vou colocar aqui embaixo Ó, eu gosto disso Tá vendo? Só vou fazer isso, tá? Não vou fazer mais nada não Daí o resto já vira uma maquiagem Ó Só pra vocês terem uma ideia assim De uma pele simples Sabe? Ó Esse tipo aqui que eu tô usando Vai bem em qualquer tom de pele Então é legal É, falar sobre isso, né? Porque minha pele é uma pele negra Aí a pessoa tem uma pele clara Ela vai falar Será que dá certo em mim? Esse tipo de marrom assim Mais quentinho Não dá certo em qualquer tipo de pele Tá, gente? Eu pelo menos acho que dá super certo Fica super bonito Assim Ó Desse jeito E de blush Que é o último passo Seria pra uma pele Né? Nem faz parte o olho, né? É mais a pele em si mesmo Eu vou usar esse blush aqui, ó Da Ruby Rose Gosto muito Com esse pincel aqui Também é da Vult, ó É um pincel de Blush mesmo Aí eu misturo os dois aqui, ó Ele é muito pigmentado esse blush, ó Eu acho ele lindo, lindo Posso colocar aqui também Um pouquinho que sobra E iluminador também vou pegar Esse daqui Vou usar esse pincel aqui Que também é da China É um pincel próprio pra iluminador, ó Tá vendo? Que ele é meio gordinho Esse iluminador também é muito poderoso A boca ficou toda iluminada, né amiga? Vou colocar um pouquinho desse iluminador Esse pincel aqui é da Macrylan B902 Vou colocar um pouquinho aqui embaixo Do iluminador Só pra não iluminar assim, ó Fica bonitinho E pronto, gente Temos aqui uma pele pronta Que já tem meio que um olhinho com vocês Pra vocês Olha só É uma pele muito simples Muito simples Vocês viram que não tem muita coisa, né? Eu nem passei o corretivo antes Mas é isso ali, ó Produtos baratos Esse blush aqui eu paguei R$4,99, gente Tipo, vem dois blushes Mais um iluminador, olha É muito lindo E super pigmentado eles são Esse aparelhinho que eu usei Aquela coisinha marrom Eu paguei acho que R$12,00 Então assim São produtos baratinhos Que dá pra gente não fazer Nenhuma pele bonitinha Ou a base de R$10,00 Acho que a base da Tracta Que é o produto mais caro aqui Seria esse daqui Eu acho que de R$23,00 aí no máximo Gostaram? Vocês gostaram dessa pele Simples e bonitinha? Comenta aí se vocês gostaram O que vocês acharam Tá bom, meu amor? E aqui embaixo também Sugestões de vídeo, tá? Estamos aí nessa pausa, né? Na nossa vida Então eu tô precisando De conteúdos Então coloca aqui embaixo Pra mim sugestões de vídeo Que vocês queiram ver por aqui Sobre maquiagens, tá? Não esquece de deixar o like E se inscrever aqui no canal também, meu amor Pra gente poder se ver mais vezes Tá bom? Um beijo E esse coração lindo maravilhoso Cheiroso da vida toda E a gente se encontra aqui amanhã Amanhã saaremos aqui novamente, tá bom? Beijo Até lá Tchau Tchau